Bom dia meu Brasil brasileiro Botei a câmera em cima de um pote que eu tenho aqui na cozinha Esses potes assim Tu tá em cima de um pote desse Acredite E eu tô aqui ajeitando os cartões da câmera Porque tá fazendo sol, gente Incrível E tu sabe que dia de sol aqui na Noruega é um evento, né? Aí eu tô pôndo cartão em câmera Tô pôndo câmera para carregar Telefone para carregar Tomei aquele banho Passei uma hidratação no cabelo Porque vou Vamos, vamos no plural A praia Tá fazendo sol, gente E hoje eu acho que vai rolar praia Aí eu tô ajeitando as câmeras, né? Pra nós gravarmos Essa é a primeira vez na praia esse ano Já acordei tomando aquele banhozão bem gostoso Como eu acho que vou nadar no mar gelado Da Noruega A água do mar meio que acaba, né? Com o cabelo Aí eu lavei e hidratei Pra voltar a hidratar de novo Pois é, só essa pessoa Acordamos todos Eu, Hegel e Benjamin Oito e meia da manhã hoje Eu corri, tomei um banho O Hegel correu Deu café pro Benjamin que tá aqui No meu pé brincando Acho que o Hegel tá ali na sala Não sei se vai aparecer aí Mas ele tá brincando com o Benjamin Que agora também ele vai tomar o banho dele E eu vou ajeitar as coisas Pra nós irmos à praia Vou fazer uma saladona Eita, filho! Cuidado! Cuidado, meu amor! Fazer uma saladona Que um dia de sol, né? Na praia Pede uma saladinha fresca Como a gente tem o Benjamin Não vamos mexer com nada de fogo, não Normalmente Quando a gente não tinha criança Que íamos à praia A gente levava aquela churrasqueirinha descartada, né? Mas hoje a gente quer dar atenção pra ele Quer brincar com ele Então a gente vai levar tudo pronto de casa Até porque, né? Na praia da Noruega não vem nada lá Então até água pra beber Tu tem que levar E aí eu vou começar mais um vídeo Aqui nesse canal Chamada Noruega E eu jogo cedo Cara lavada, literalmente Vem comigo fazer uma saladinha Que nós vamos à praia, filho! A salada, gente Eu vou fazer com o alface americano Pepino, tomate, cebola roxa, pimentão E aí vou colocar pra Wegel Pra gente Vou fazer uma salada que dá pra todo mundo E um plus Como o Wegel não come carne Eu vou colocar abacate e grão de bico Que aí vai ser pra ele, né? Ter a substituição da carne Mas eu vou fazer peito de frango à parte As tirinhas de peito de frango Pra gente que come carne Então vai ser assim Uma saladona É simples, gente Não vou deixar a receita Porque é só cortar tudo isso aqui Colocar aqui Cortar isso aqui Lavar esse grão de bico Que já vem cozido E aí depois eu preparar o peito de frango Só isso Aí na hora a gente mistura tudo Põe peito de frango Dá pra Wegel E dá pra gente também Então vou correr aqui Fazer essa salada Olha o nosso almoço na praia Prontinho Uma saladona Aqui tem alface, tomate, cebola Pimentão aqui Abacate Grão de bico Na hora lá a gente mistura tudo Fiz um molhinho aqui Que foi rápido Esse molho é um molho de páprica E aquele picles de pepino Esse molho aqui não é magro não, viu gente? Vai maionese, iogurte natural Se vocês quiserem a receita Eu deixo depois no outro vídeo Mas nesse aqui corrido Não deu pra mostrar fazendo nada, né? Aqui eu fiz a tirinha de frango Tá quente Por isso que tá aberta Eu fiz empanado na panko, ó Cortei a tirinha Empanei na panko Fritei Também tá calórico E aqui eu cortei uma focaccia Então esse vai ser o nosso almoço na praia Vou tapar aqui e empacotar Cortei também aqui, gente Metade dessa melancia Já vou levar assim Só pra gente pegar e comer Que dá uma refrescada também, né? No calor Então tô levando também frutas cortadas Benjamin já tá aqui na porta Pra mamãe abrir Ele sabe que a porta vai abrir Ó, gente Que roupinha de verão Ele já sabe que vai pro elevador Espera abrir pra entrar A mamãe vai apertar O papai vem atrás O papai vem trazendo as coisas No seu carrinho Olha, gente Parecendo que eu tô no Brasil Eu vou pra praia com a minha mamãe E meu papai, gente Eu vou pra praia Tá falando aqui Comendo uma banana e água Mas quando a gente põe roupa nele Põe sapato e meia Ele corre pra porta Sabe que vai sair Vem que vem rápido Olha Sabe o caminho já Chegar ali ele ainda quer apertar ali Pra sair Vamos ver se vai dessa vez Tocou na porta Demorou, mas saímos, gente Saímos de casa Nós vamos olhar Quanta coisa Você fala uma saladinha Umas frutas Que na verdade foi uma fruta, né É porque eu trouxe Banana Trouxe morango Pra Benjamin Aí eu fui pôr no plural Mas Eu cortei melancia Vocês viram, né E aí você pensa Ah, só umas frutinhas Uma salada Um franguinho Menina Leva tempo Aí vai arrumar menino Aí tem que comer antes E aí Empacota coisa Aí ele vai Mexe de um lado Arruma Aí eu vou Mexe do outro lado Arruma Desce com o menino Põe as coisas no carrinho Desce com o carrinho Põe minha fia A senhora dona de casa Cara Ouvinte Eleitora dessa rádio Vai me entender Que leva tempo, né Rapaz Leva tempo Mas conseguimos Saímos de casa Só estamos aqui A Ellen vai Vai com a gente A Ellen e o esposo dela Vamos passar Pra pegar eles ali Eles Estão até mandando mensagem Aqui pra ela agora E aí Vamos Em casal Com uma criança Nós 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 casal, né Dois casais Eu, ela E o esposo Meu Deus Tô confusa Eu, ela E os esposos Põe ele me dando brinquedo Aqui pra guardar E o Benjamin Então nós quatro E o Benjamin Aí aqui Onde eu tô É o terceiro lugar Porque aqui atrás São três pessoas Então o Benjamin Pega uma cadeirinha A cadeirinha dele Pega um espaço Aqui Ellen Aqui ó Eu tô sem cinto Meu gente Eu vou pôr Perdão aí que esqueci E o esposo da Ellen Vai ali na frente Com o Eger Vou pôr esse cinto aqui E vamos pegar eles Nós chegamos aqui ó A praia lá embaixo O Benjamin tá ali dormindo Nós descemos Ó a Ellen E aí amiga Eu tô muito feliz Ela deu Gente, isso aqui é incrível Que lindo E olha lá embaixo Ainda não tá tudo verde Porque a gente tá Ainda, né No início Da primavera Mas vamos pra ali É velho de fina Ó, falando no oruguês com vocês Ficava falando com o marido da Ellen Velho de fina É muito bonito Já tamo aqui, gente Tô mascando um chiclete Acho que vai dar pra ouvir aí Desculpa Eu vim comendo chiclete no caminho Primeira vez do Benjamin na praia, gente Tamo aqui já Acampados Já colocamos as comidas ali Já comemos A Ellen foi Foi pra ali Ela foi lá com o esposo dela Que ela vai colocar uma roupa de banho Tem um banheiro pra lá Ela foi lá Nós tamo aqui ó Hegel short, camiseta Chapéu Calor, Love Caloríssimo Primeira vez que a gente vem na praia com o nosso filho, né Muito John de Rio Olha ele aqui Tá aqui Brincando na areia Já comemos Nós chegamos Aí a gente foi montar a barraca aqui, ó Vamos comer Almoçamos Ellen trouxe sanduíche natural Trouxe saladinha também Fruta Trouxe umas bebidinhas sem álcool Porque não pode beber na praia aqui não Mas nós trouxemos coisas sem álcool pra nós bebermos Tem refrigerante ali também Aí nós chegamos Nós fomos comer Comemos E aí ela foi no banheiro Que tem um banheiro pra cá, ó Foi lá colocar uma roupa de banho E a gente tá aqui Brincando com o nosso filho na areia Olha ele aqui, gente Tá brincando na areia, filho Benjamin, você tá gostando? Olha Eita Já comeu tanta areia Cuidado Passei protetor solar nele Não, filho Tá bom Inevitável Você vira as costas Ele põe uma mãozinha de areia na boca Tá provando a areia, gente Estamos aqui Olha esse dia lindo Maravilhoso Cheio de sol Né, meus amores? Meu amorzão Meu amorzinho Esse dia cheio de sol Cheio de gostosura Com o nosso filhão Com o nosso filhão Na praia pela primeira vez Como o Benjamin tá alto, gente Tá crescendo Olha a altura Tá enorme Passei protetor nele Mas eu coloquei uma calça Mais tarde eu Vejo se ele Quer tirar Eu tiro Deixei ele de chapéu Mas ele tá Todo protegido aí E aí, meu amor Tá gostando desse dia de calor? Sim Muito Finalmente, hein Love um dia de calor Nessa Noruega Primeiro, né? Não São oito meses Com o inverno Agora é Um dia de praia Finalmente Não tá tudo verde ainda não, gente Ó, agora que tá começando A primavera tá começando agora Aqui no Asco Mas já fez calor Hoje tá fazendo Vinte e poucos graus Vinte ou vinte e um Uma coisa assim Aí aqui é super quente É bem quente Tem bastante família pra ali Bastante gente Família Bastante criança Essa praia Ela é mais ou menos Quarenta e cinco minutos Lá de Trunça Então Vem quem tem carro Não tem Eu acho Não tem ônibus pra cá não Tem Hegel Ônibus pra cá Que vem pra essa praia? Não, né? Eu só sei mesmo o carro Pessoal Vem só de carro, né? É Só carro mesmo Aí tamo aqui Tamo aqui com esse bebezinho Brincando na areia Ele amou, gente Ó Parece que nasceu na praia Trouxe brinquedinho pra ele ali Baldinho de areia Pazinha Ele já andou Já voltou Já foi Tá curtindo Né, filho? Tá curtindo a areia? Tu tá curtindo a areia da praia? É assim que é lá No país da mamãe, filho É assim no país da mamãe Mas assim no país da mamãe É quase o ano todo Só quando chove Que não dá pra ir Aqui não Aqui é uma vez por ano Olha, gente Meu filho brincando na areia Pela primeira vez Na vida Olha Eu deixei ele à vontade Não tem lixo na praia Porque essa praia Ela não é tão urbana O que tem é só alga Esses pontinhos pretos Que vocês veem É só alga Mas não tem lixo, não É uma praia bem limpinha Pra vocês terem uma noção De quanto a gente tá na praia hoje Olha isso, gente Tem acho que uma hora só Nós estamos aqui Tá chegando mais gente Montando churrasco Montando barraca A Ellen foi ali com o Benjamin Fazer umas fotos E eu vou lá também O Egel e o Alan Ficaram lá, ó Vocês verem ali Daí dá pra ver Aqui, ó, gente Isso é uma cachoeira de neve Que desce daquelas montanhas ali Cai aqui dentro Olha lá o Benjamin Oh, meu Deus do céu Eu tô curtindo a praia, gente Eu tô curtindo a praia Olha Água gelada Água gelada Eita Meu Deus, ele mete a mão A água tá gelada, filho Tá muito gelada Tá fazendo Olha isso Ele quer ir Meu Deus, não A Ellen vai ficar muito frio No pé dele É gelada Olha Menino, a água é gelada Benjamin Eu sou o Vicky A água é gelada Olha isso Ainda bem que ele tem roupa extra Mas olha, gente Ele quer ir? Tá vendo? Tá vendo? Água é gelada, filho Deixa eu não deixar ele ir Vem Essa água é muito gelada, Benjamin Vem, rapaz Menina, tu tá vendo? Tá gelada a água Muito gelada Tô nem aí, quero ir Tu vê isso A Ellen veio pra cá Isso é neve derretendo, gente Então essa água tá bem gelada Eu pisei nela Olha isso Quer ir mais? Vamos caminhar na praia Vamos Vem Tá bom Vem, minha Vamos caminhar na praia Vamos ir nos pés É Bora Quando sai aqui não tá frio não, amiga Quando tá no sol Não é? Só quando coloca o pé na água A água Eu falei, tá vendo? Olha isso Vem, Benjamin Vem Água é gelada, Benjamin Ah Oh, meu Deus do céu Olha Olha A outra Aqui, gente, tá bem quentinho Aqui tá super quentinho A areia tá quentinha Mas a água Ui, ui, ui A água não tá, não E esse hominho ainda meteu o pé na água Oh, meu Deus Caminhando Correndo Com Ellen Pé na areia Pé na areia Pé na areia Ama demais Mamãe ama demais Vai querer ir ali pra água do mar Tá vendo isso? Gente Ellen Segura 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 Meu Deus Menino Volte Olha Não quer sair A do mar tá menos Menos gelada do que a ali Aquela dali tá mais, gente Aquela dali tá bem geladona Olha isso A água Ai, que delícia Ellen, a água do mar tá menos gelada do que aquela dali Aquela ali, amiga É gelo derretendo É o gelo puro Não sei como que o Benjamin aguentou E a daqui, gente Ó Essa daqui tá mais de boa Ó Eu aguentei Ellen Ellen tava falando Amiga, obrigada Você me deu esse dia Me trouxe pro sol Ela tá parecendo o Brasil É a sua primeira vez na praia da Noruega É a primeira vez É, Ellen Tô igual o fim do mar Na praia Na praia Caminhamos até ali no fim da praia Agora tamo indo aqui pro outro lado Onde tem uma ponte Que a Ellen quer fazer umas fotos lá E a gente tá indo lá Ali daquele lado, ó Tá tão gostoso o dia, gente Nossa, não sei nem te dizer o quanto E todo lado que você se vira tem gente, olha Deixa eu virar a cama pra vocês verem de novo Nós estávamos daquele lado ali Aí caminhamos Venhamos pra cá E tamo indo ali pra aquela ponte, ó A gente já fez churrasco eu e o Egan Quando o Benjamin era bem bebezinho A gente veio aqui Ficamos embaixo da casinha Não sei se vocês lembram Mas tem vídeo aqui já Então dei aí um 360 De onde nós estamos Vamos ali naquela ponte Benjamin brincou, brincou, brincou Tá com sono Trouxemos o carrinho dele Que dá pra ele dormir Aí ali a areia mais dura Pra cá, ó O Egan vai caminhar com ele um pouquinho Pra ele dormir Uma areia tá subindo, ó, gente, ó Aqui tava só um pouquinho Agora já tá bem alto Vai, meu amor O Egan Fazendo assim Ele tá bem sonolento Brincou muito na areia Aí aqui a areia tá durinha, ó Dá pra ficar empurrando o carrinho E a Ellen foi Tá pra cá Foi caminhar com o esposo dela Agora o Egan tá ali com o Benjamin E eu aqui filmando Gente, a maré subiu A gente tava brinquinha, ó Andando Tá subindo a maré Benjamin dorme já já Tá na hora do ursameca dele Nós já estamos aqui há um tempão Ele vai tirar um cochilinho ali Com o pai dele Foi só o Egan dar uma voltinha com ele, ó Voltou Já voltou dormindo Brincou muito Muito mesmo Aqui eu deixei aberto Ele tá com um pouquinho a roupa A gente vai dormir no mar, filho Ao som das ondas do mar Ao som das ondas do mar Tá com uma pedra na mão, ó Ele catou Não teve quem tirasse da mão dele Vai tirar um cochilinho agora Tirar um cochilinho aqui, gente De boa Depois de eu brincar na praia Ele disse que vai nadar, gente E aí, Love? Vai? Você vai Você vai Nem molhar seu pé Molha seu pé Olha Ele molha o pé Ele molha Ele volta É tão engraçado, gente Ele grita Olha lá Olha lá Ele faz Olha aí, ó Nunca nadou esse homem Nunca Nunca Muito gelada? Geladíssimo Quantos graus você acha que tá na água? Talvez 10 Talvez 10 graus Ou 7, talvez Você acha, Love? Tá gelada sim Eu não achei, não Mas ele nunca O Hegel sempre acha mais gelado que realmente é E nunca nada, né, Hegel? Nunca Eu vou nadar Agora que o Benjamin dormiu, ó Eu vou nadar Vou deixar ele tirar a sonequinha dele E vou dar uma nadada Vou tentar, gente Mas se eu desistir Eu falo, tá? Eu vou tentar Tá gelado? Yes Tá muito, 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 muito gelado, gente Quando eu fui Como a maré subiu Tem muita parte rasa Então demorou pra eu achar a parte funda Pra eu mergulhar Acabou que eu mergulhei no raso Mas tá muito gelado Não sei se faz tempo que eu não entro na água Assim tão gelada Mas eu senti mais gelada dessa vez Mas eu vou de novo Olha o clip aí que eu vou de novo A cor que eu voltei de dentro do mar, gente A cor que eu voltei de dentro do mar, gente Isso aqui não foi sol, não Isso aqui é água gelada Muito, 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 muito gelado Meu Deus Tá muito gelado Mas Primeiro banho de mar Desse verão Feito São quase seis da tarde, gente Olha isso Época do sol da meia-noite Tá que tá na área Agora já tá com o ventinho frio Sabe aquilo do esperar o sol esfriar? Esse é o sol frio aqui, ó Ele bem ali Tanto que eu coloquei já a roupinha no Benjamin, ó Que agora tá frio Tamo indo pra casa Ele tirou uma super soneca Acordou, comeu Aí a Ellen foi ali trocar de roupa Colocar uma roupinha mais quente pra ir pra casa O marido dela e o Ed Foram levar as coisas no carro E eu tô aqui com o Benjamin Levando ele pro carro também Com mais algumas coisinhas que ficaram aqui pra trás Então eu vou empurrar aqui esse bebezinho Que o papai tá esperando a gente, né, filho? Ele comeu, ó Ainda tá sujo aqui Comeu? Comi um mingauzinho de aveia que minha mãe trouxe Bem gostoso, gente Aí agora eu vou pra casa Passei o dia na praia com minha família E meus amigos Tá sonolento? Tá sonolento? Cansou? Tá com a maresia? Cansaço de praia? Ai, delícia! Eu tô aqui rosada Agora de sol Minha câmera tá dentro das coisas aí Aí eu vou terminar aqui com o telefone Se eu não conseguir gravar mais nada Tá aqui pra nós irmos pra casa Quero te agradecer Por favor Por você Que é que não vai sair que eu vou gaguejar Por você ter vindo à praia com a gente Pela primeira vez Nesse dia quentinho Esse ano, né? Nesse verão aí que vai começar a jajar Deixa eu agradecer por você ter assistido até aqui E te dizer que a gente se vê no próximo vídeo Tá bom? Ah, grande beijo Que eu tô aqui segurando esse carrinho E a gente se vê no próximo vídeo Fica com Deus Tchau!